Sejam muito bem-vindos à sua melhor e maior oportunidade aqui na loja Cozes de Goiânia Goiás. Sejam bem-vindos. Preço justo, com qualidade, você chegou na loja certa. São peças incríveis, né, D'Angelo? D'Angelo, vocês já conhecem. Tudo bem, D'Angelo? Ó, hoje eu quero começar contando pra vocês que nós temos preço especial com grade completa de apenas... R$ 70,00 no atacado, pessoal. Olha que shortinho perfeito. Moda boutique pra vocês. Só vem aqui porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou colocar aqui um ênfase. Deixa eu abrir essa peça, essa daqui, ó. O que eu quero mostrar pra vocês? Olha a qualidade no acabamento, nos aviamentos. É assim, realmente tudo muito diferenciado. Se você preza por acabamento e qualidade, pode correr aqui pra loja. Gente, é uma indicação, assim, certeira que eu trago hoje, né, D'Angelo? É muitos anos de parceria, né, Pó? Tá, com certeza. E com qualidade, que é o mais importante. Nós temos aqui uma variedade completa, tá? Em bermudas masculinas. Tem mais peças aqui. Vamos abrindo, D'Angelo. Vamos ir pegando juntos. Pó, e masculino, feminino, meia coxa. Hoje a Cozins, como a gente sempre fala, é a mais completa em jeans. E qualidade, né, gente? Olha o elastano dessa peça aqui. Olha isso aqui. É diferente. Aí você parte pra masculina, Pó, e olha que perfeição dos detalhes. Olha isso aqui, gente. Olha a riqueza. O acabamento sempre, como sempre, né, muito impecável aqui pra vocês. São perfeitas. Perfeitas. Outra coisa, assim, que eu gosto muito de falar, gente, é tantas peças que geralmente é até difícil gravar tantas peças nessa loja. Hoje eu falei pro D'Angelo. D'Angelo, nosso formato de vídeo mudou. Põe menos coisas, porque o intuito é que as suas colaboradoras mostrem pra galera. Olha isso aqui. Conta pra gente dessa peça chique. Cara, bermuda, esporte fino. Minha paixão agora do momento é essa, tá, Pó? Eu tenho todas as coisas. Olha aqui a etiquetinha. Não, pega essa etiqueta que coisa mais chique. Maravilhosa. Botãozinho ornando com a peça, tagzinho pra poder agregar na venda de vocês aí. Maravilhosa. Chique. E outra, é uma peça com tecido canatiba, tá, pessoal? Ó, eu já vou pras minhas preferidas da vida todinha. Inclusive, eu já vou ter uma dessa aqui também. Falei, gente, eu preciso de uma peça dessa. Além de linda, maravilhosa, cheirosa. E a cara da Polly, isso aqui, viu? Vocês vão me ver usando muito com meus blazers. Combina, amor. O que é isso? Olha isso aqui, gente. Que rico. Maravilhoso. E detalhe, quanto custa essa wide leg? Gente, R$80. Agora, Polly, passa pra eles a sensação desse tecido. Super macia. É com a ikra, tá, pessoal? Super macia, gente. Wide leg com o ikra só aqui na Cozins. Ah, eu quero contar uma outra coisa pra vocês. Tudo tem muitas variantes de cores. Maravilhosa. Super chique. Super cheirosa também. Se você trabalha com clientes exigentes, pode comprar aqui na loja. O preço de R$80 é R$80? R$80. É muito... Já vou falar barato, né? A gente fala acessível, mas o negócio aqui é diferenciado. Porque as roupas é chique, tá? É moda chique pra você que tem boutique que você pode levar pra sua marca. E quando a gente fala R$80, né, Polly? Tem que ter a sensação desse tecido, cara. Maravilhoso. Você tem que comprar pra você entender o que a gente fala. R$80 pelo material, acabamento, aviamento. É muito barato, Polly. Gente, sabe o que é o melhor de tudo? É que eu realmente indico essa loja. Eu compro aqui na loja. Quantas vezes, né, D'Angelo? Polly, família e cliente fiéis. Demais mesmo. Eu levo muita roupa pra mim mesmo, porque eu sei que eu tô levando uma qualidade que realmente vai fazer a diferença. Ai, que linda essa. Você viu o botãozinho, gente, que combina, Polly? Olha, casou cores. Ai, que chique. A gente mudou bem agora os metais. Olha isso aqui. Nossa, achei chique, hein? Ornou também com um tom. Nossa, D'Angelo, que coisa linda. Maravilhosa. Ou seja, skinny tradicional coloridas. Quanto? R$80 no tecido T400, hein, pessoal? T400. Gente, T400 é aquele tecido com tecnologia, que chica, maravilhoso, super diferenciado pra você, lojista, ganhar dinheiro de verdade. Ai, D'Angelo, se arrasou com isso aqui, ó. Sensação. Caramba. Olha, novidade. Isso aqui é coleção nova, gente. Tudo que a gente tá mostrando, coleção nova, tudo fresquinho, tá? Olha isso aqui, gente. Outra coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é o seguinte. Essas peças aqui são cos mais alto. Nossa, mas tá cheiroso, hein? Bacana, né? Lavanderia nossa é a melhor de Goiânia. Gente, é diferenciado mesmo, viu? Olha essa aqui. Maravilhosa. Olha que lindo que ficou bacana. Ai, eu assim, sou suspeita, né, pra poder falar, porque eu realmente, eu curto muito as peças da sua loja. Isso aqui não é gravação de vídeo, não, gente. Porque eu sou muito verdadeira nos meus vídeos. É verdade. Eu sou muito verdadeira, muito honesta com vocês. E outra coisa, é muito legal indicar essas peças aqui, porque quando a gente indica, ah, o cliente, ele agradece mesmo. Olha esse jeans masculino diferenciado. Comfort. Eu gosto muito dessa pegada. Qual o nome quando a perna não é aquela larga? Gente, muito, muito importante. A Cozins trabalha com três modelagens masculinas. A modelagem slim, que é aquela modelagem intermediária. A tradicional, que é aquela larga. E a skinny, que é coladinha. Essa que a Poli tá, que o esposo, o filho dela usa, é a modelagem intermediária. É a modelagem também que eu tô usando aqui, ó. Ah, vou te pegar como exemplo. Isso, é essa modelagem aqui. Temos modelo em mim. Olha aí. Dona da loja virou o nosso modelo. E o melhor. Isso aqui, gente, é real. A camiseta coleção nova. O simbolozinho dela hoje em refletivo. Muito bacana. Amei esse simbolozinho. A gente demorou pra provar, viu? Maravilhoso mesmo. A gente mudou. Qualidade, né? Qualidade. Ó, tudo incrível que a gente tá aqui. Ó, coincidência. Essa calça que eu tô usando é a mesma que tá aqui pra gente mostrar pra vocês. E bonita, hein? E bonita, hein? Ah, o seu jeans. Essa você vai levar pro maridão, viu? Esse jeans seu eu sou suspeita pra falar, né? Porque realmente são diferenciados. Essas aqui já é esporte fino. Esporte fino. Gente, tem mais de 10 cores na esporte fino, tá? Essas que a gente tá mostrando pra vocês. Que chique. É lançamento. Que chique. Chegou agora acompanhando a tendência de cores do mercado. Que tecido, hein? Você viu que bacana? Que qualidade. Desde quando eu comecei, só trabalho com esse tecido. É o melhor hoje do mundo. Conta pra gente. Ah, pronto. Eu ia falar. Conta pra gente qual é a marca que você trabalha. Vicunha, gente. Sucesso. Esporte fino, Vicunha, Canatiba. São as melhores marcas hoje do mercado. Não. Olha isso aqui. É porque a gente não consegue passar pra vocês o toque. Tanto que é sedoso, gostoso, né, Polly? Olha isso aqui, gente. Variedade em cores. Grade completíssima pra vocês. Olha o cadarço interno. Não fica exposto. É uma peça, assim, realmente muito diferenciada. Ô, D'Angelo, conta pra gente quanto saem essas peças aqui na sua loja. Polly, vamos lá. 40 reais, malha Menegote, coleção nova com mais de 10 cores só da coleção nova. Sem falar nas outras coisas que a gente tem que já soma mais de 20 cores, tá? Exatamente. E outra coisa, gente. Dia dos namorados tá chegando. Ótimo presente pro namorado. Ótimo presente pra namorada. A gente tem de tudo aqui. Eu acho que é tão barato você comprar uma camiseta dessa que tem que montar o look completo. Na realidade, ó, pega aqui. Vou pegar da colmeia. Não tava nem lá. Olha isso aqui, gente. Que bacana essa jaqueta. Maravilhosa. Olha, essa jaqueta aqui, Polly, pra mim foi a melhor jaqueta que a gente fez agora recente, porque ela casa com qualquer cor. Olha aí, pessoal. Montando o look na hora. Olha isso aqui. Realmente. Quanto saem suas jaquetas? 110 reais uma jaqueta. Maravilhosa. Olha esse tecido, Polly. Além do mais, é um tecido extremamente aveludado, macio. Não é que é aveludado, né? Ele é macio. Eu sou suspeito, porque é só vocês comprando e chegando aí pra falar. E eu vou ser sincero. Não espero reclamação, porque é perfeita, viu, Polly? As suas roupas são perfeitas. É uma propaganda, assim, ó, digna, viu, gente? Já capricha no like, compartilha com a sua amiga empreendedora. Eu vou fazer um link de WhatsApp. Vou deixar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Preparem-se, tá? Com antecedência para o dia dos namorados, porque tá chegando. A coleção do colorido não vem em uma coleção grande. Então, quem chega na frente, leva, tá? Ah, bom saber. A coleção de colorido é reduzida. Aproveitem e peçam rápido pra não ficar sem. Já capricha no like, compartilha com a sua amiga empreendedora. E eu te espero agora lá no Instagram. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.